Nesse vídeo eu vou comentar com vocês o anúncio dos altos dividendos de energias do Brasil, o NBR3, comentar os resultados do quarto trimestre de 2021 e dizer se vale a pena investir na companhia. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo o livro aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E energias do Brasil, código em bolsa, NBR3, apresentou bons resultados do quarto trimestre de 2021, anunciou altíssimos dividendos. Mas antes de mais nada, deixa eu te mostrar o que significa energias do Brasil. EDP, para quem não sabe, é Energias de Portugal. É um grupo português que está presente em diversos países do mundo, portanto tem um grande know-how no setor de energia elétrica. No Brasil ela atua em diversos estados da federação, desde Mato Grosso, a Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e etc. E é uma companhia que tem um portfólio muito diversificado. Ela atua tanto na geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviço de energia elétrica. Em resumo, ela tem aqui, tanto geração, distribuição e transmissão, subsetores de energia elétrica. Então, diferentemente, por exemplo, de uma END, cuja receita é predominantemente oriunda do setor da atividade de geração, a Energias do Brasil está bem distribuída em todos os subsetores. Assim também, em relação à Taesa, cuja receita advém apenas da atividade de transmissão, a Energias do Brasil também está bem posicionada nesse setor e hoje é o foco da companhia. Então, é quase como se você investisse em Energias do Brasil, você já estaria posicionado em todos os subsetores do setor elétrico. Essa seria uma vantagem de se investir na companhia. Não tem carteira, mas sigo de olho. E veja, ela recentemente adquiriu ali a Celg, então ela comprou ali uma operação de transmissão. Isso só demonstra que hoje o seu foco é transmissão, já que ela sabe que o filé do setor elétrico é justamente o setor de transmissão, diante da previsibilidade das suas receitas. Você constrói um projeto, depois recebe a RAP, que é a receita anual permitida durante o prazo de concessão ali, que dura pelo menos 30 anos, então é uma ótima atividade, com margens excelentes. Só que ela tem uma estratégia diferenciada. Ela também adquire atividade de geração, como foi aqui um ativo de geração que ela comprou da STET na época, só que ela também faz a venda, inclusive, de empreendimento de transmissão. Então, o que ela faz? Ela faz essa rotatividade. Quando determinado empreendimento está indo bem, ela mantém ela nos seus ativos. Se não se estiver indo mal, ela pega e vende, como aqui, por exemplo, 3 empreendimentos de transmissão, e ela investe em outro subsetor ou em outros ativos. É uma rotatividade difícil de ser executada na prática, mas a EDP faz muito bem. Então, ali, em 2021, ela venceu o maior lote no leilão de transmissão 1 de 2021 da ANEL, entre os estados do Acre e Rondônia, com uma receita anual permitida de R$ 38 milhões e 350 km de transmissão. Então, você percebe que a companhia está se posicionando muito bem no setor de transmissão e também não está deixando de desenvolver projetos de energia solar, que hoje é o grande foco das elétricas juntamente com os projetos de energia eólica. Esse aqui é o projeto Monte Verde Solar, com uma grande capacidade instalada ali de produção de energia elétrica. Lembrando que a companhia, mesmo com todas essas aquisições, que fazem com que ela não se endivide tanto, porque ela vende um ativo e compra outro e vai fazendo essa adequação de portfólio, ela consegue distribuir muitos dividendos. Ou seja, é uma companhia que cresce, faz aquisições, desenvolve projetos, mas consegue pagar R$ 1,00 por ação. Uma companhia que está cotada a R$ 20,00, R$ 1,00 por ação, significa um dividend yield de 7,47%. Então isso impressiona, sendo que esse mínimo de R$ 1,00 ela está conseguindo superar, pagou mais de R$ 1,50 por ação nos últimos 12 meses. E aí, ela acabou de anunciar ali, juntamente com seus resultados, nova distribuição de dividendos e já deu aquela paulada bem acima de R$ 1,00, R$ 1,39 por ação. Ela vai colocar essa proposta de dividendo para a deliberação em assembleia no dia 5 de abril de 2022, são R$ 803 milhões em dividendos. E aí, no final das contas, vai se somar ali aos R$ 0,79 por ação, referente ao exercício de 2021, que foi anunciado em 29 de dezembro, isso vai dar uma paulada de R$ 2,18 por ação. Isso dá 10,73% de yield, tá bom para você? Se o seu preço médio é inferior a esse aqui, você vai, inclusive, ganhar mais do que a Selic só com os dividendos de energia do Brasil. E aí, tivemos um lucro líquido muito bom, de R$ 2 bilhões, é o lucro recorde da companhia, já que em 2020, que tinha sido recorde, ela lucrou 1,5 bi. Então, a companhia segue crescendo na sua lucratividade, atorando a tampa aqui em 2021. O CAPEX da companhia cresceu aqui, saiu de R$ 666 para R$ 695 milhões. Não foi um crescimento muito grande, ainda assim, a companhia conseguiu entregar uma alta rentabilidade e uma alta lucratividade. Alguns eventos importantes aqui, lembrando que a DP São Paulo teve reajuste tarifário de 12% aprovado no final de ano passado. Em 25 de outubro, foi aprovado o programa de recompra de ações. E também houve captações de debêntures para os seus investimentos de diversos projetos. O que eu apresentei previamente para vocês aqui nesse vídeo, se você quiser algo mais detalhado, deixe aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre energias do Brasil. O EBITDA da companhia foi de 1,3 bi no trimestre, houve uma redução de 4%, mas de R$ 4,3 bilhões no ano, o que representou um aumento de 27,5%. Olhe mais para o resultado anual, o trimestral pode te enganar e você achar que a companhia não está indo bem. Já o lucro líquido foi muito bom, houve um aumento de mais de 30% em relação a um ano e outro. Houve um aumento da dívida ali, a dívida bruta saiu para R$ 10 bilhões, um aumento de 17%, isso decorre muito da taxa Selic. O endividamento das empresas sobe, porque com o aumento da Selic, isso faz com que os juros aumentem. Sem falar que houve mais captações de debêntures pela companhia, então isso também faz com que a sua dívida aumente também. No final das contas, a dívida líquida cresceu 28%, lucro líquido 43%, o EBITDA também subiu muito bem no ano, 40%, a empresa no final das contas apenas cresceu. De qualquer sorte, o nível de alavancagem ainda está controlado, a relação dívida líquida sobre EBITDA foi de 1,8 vezes, então não é algo que preocupe muito, já que é completamente justificado diante dos diversos projetos que estão ou em execução ou para serem executados, e a companhia costuma entregar projetos com antecipação. O caixa da companhia em 31 de dezembro de 2021 está em R$ 2,6 bilhões, está bem próximo ali do caixa consolidado de 2020, então sai com uma boa posição de caixa. De novo, para reforçar que a companhia está com foco em transmissão, veja que a receita da empresa no setor de transmissão tem aumentado, na base anual aumentou 23,7% e isso tende a aumentar no futuro. Veja que pela plataforma GF+, o dividendo projetivo seria de apenas R$ 1,33 por ação, a empresa numa paulada colocou R$ 1,39 por ação para ser deliberada, então superou expectativas aqui da plataforma. O yield médio da companhia é de R$ 3,39, só que pagando pelo menos R$ 1,00 por ação, ela tem um yield garantido de pelo menos 6%, eu diria, pagou mais de 7% nos últimos 12 meses, por esse teto projetivo na companhia seria R$ 22,00, só que pagando R$ 1,39 por ação, se você somar aqueles dividendos de dezembro, então, mais de R$ 2,00 por ação, vou colocar apenas R$ 1,39 aqui, você teria um preço teto de R$ 23,00 em energias do Brasil. É um preço teto que ainda está conservador, então ainda você possui margem de segurança para comprar energias do Brasil. É uma companhia que eu sigo de olho, que possui múltiplos bastante descontados, a sua relação é ver ebite aqui reduzir, bem como seu preço lucro, e negocia muito próximo ao seu valor de patrimônio líquido, sendo que ela ainda é uma small cap, com grande potencial de crescimento, e cuja margem líquida, na minha opinião, tende a subir, porque sua receita agora ficará mais concentrada no setor de transmissão, que possui margens superiores. E antes de prosseguir, deixa eu dar um recado muito importante aqui para vocês. Entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, vai ter ali o workshop Jeito Barsi de Investir, vai ser completamente gratuito, vai ser online, é uma masterclass com o nosso querido Luiz Barsi, maior investidor e pessoa física da Bolsa, com R$ 4 bilhões investidos em ações. E para você participar, basta você clicar no primeiro link que vai estar aí na descrição, colocar o seu nome, seu e-mail e o WhatsApp aqui, quero participar. E fechou, só colocar um lembrete aí e participar desse aulão gratuito aí com o nosso querido Luiz Barsi. Não perde, é o primeiro link na descrição. Mas já vai deixar nos comentários, o que você achou dos resultados de energia do Brasil? Tem carteira, pretende colocar ou só está de ouro? E o que você achou desses dividendos? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan Ski, o canal Mirai Investim. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!